Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dizem que hoje é o último dia desse espetáculo Os teus do teatro ainda não confirmaram Precisamos fazer uma coisa para que as portas Para que as cortinas sempre estejam abertas Os palcos sempre nos esperando Que é uma coisa que a gente costuma fazer em teatro Tem uma lista de pessoas e gente que vai subir aqui daqui a pouco Mas hoje, quem está querendo uma mulher de chá? Precisamos da plateia Precisamos de todo o elenco Está faltando um velho velho daí Você vai subir? Por favor É assim Pode dar um retorninho para a gente Que tal que a gente não ouve nada É complicado Então é assim Plateia Repitam O que eu disser, por favor É muito importante Pé direito à frente, moçada É só repetir o que eu disser E eu segurei a tua mão na minha Eu juntei meu coração ao teu Eu juntei meu coração ao teu E juntos conseguimos fazer E juntos conseguimos fazer O que eu não poderia fazer sozinha O que eu não poderia fazer sozinha Para os deuses do teatro Merda! Merda! Essa coisa de juntos Vocês não tem ideia De quantos são juntos Foi muita gente Para que esse espetáculo acontecesse Algumas dessas pessoas estão aqui Não dá para dizer o nome de todo mundo Mas a gente queria Que elas viessem ao palco E falassem por si só Equipe de camareiras, por favor Aplausos 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 Produção Rio de Janeiro, do Rock em Rio Musical Produção de São Paulo, do favor Diretão residente, que é a Bíblia, do Brasil Cadê o nosso autor? Seu Rodrigo da Pela, do Popo Agora Cadê o pessoal do Rock em Rio Verdadeiro? O Rock em Rio Festival, que vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro, de novo Eu sei que eles estão aqui, venham pra cá, por favor A diretora Ana, João, você Sim Os grandes responsáveis por esse filme, os diretores da Aventura e Entretenimento Aniela Jordan, Luiz Dalaia, por favor A gente quer agradecer ao público de São Paulo, a toda essa equipe incrível que proporcionou esse espetáculo, ao João, ao Rodrigo, a todo mundo A gente está no último dia, é muito emocionante, a gente fica com o coração sangrando Mas a gente queria fazer uma homenagem, preparar uma surpresa de três minutinhos com todos vocês aqui Por favor Boa noite Boa noite Boa noite Um microfone no... Não, eu queria... Eu queria poder... Eu queria brevemente aqui contar uma história Há mais ou menos dois anos atrás eu recebi um telefonema do Roberto, Roberto Medina Que na minha opinião é um dos grandes sonhadores que esse país tem Então, realmente, eu queria pedir uma imensa salva de palmas a ele, Roberto Medina Porque o Roberto E eu que até é o primeiro de trabalhar em Entretenimento há tantos anos O Roberto é uma pessoa que realmente nos inspira Inspira a cada um de nós Que realmente esse exemplo a gente siga Um exemplo de uma pessoa que sonha, acredita e bota de pé E quando ele me convidou pra fazer isso Ele falou, Calaí, esse é um sonho, é mais um sonho que eu tenho Vamos fazer junto E é graças a minha sócia, o Corpo Artístico, esses artistas e toda a produção A gente botou esses sonhos juntos E muito obrigado, então, a cada um de vocês Realmente, muito obrigado a cada um de vocês Porque a gente tá falando aqui de amor E muito obrigado pelo amor que vocês ofereceram tão gentilmente pro mundo Obrigado em nome da aventura Obrigado em nome da aventura Obrigado em nome da aventura Obrigado para os assinadores E a única única oportunidade de estar aqui nesse espaço Vamos lá, a surpresinha E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. De nada, de grandão! Ama que Assine Cain É sempre Rock in the old Obrigada, Paulo Oh, oh, oh Oh, rock in the old Oh, oh, oh Oh, rock in the old Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.